Ó, os grandes leilões do Brasil hoje, tem muita coisa por trás deles. Não é só leilão, tem um glamour total aqui hoje. A gente tem até vinho de qualidade expondo aqui. Vamos andar aqui pra gente ver que vinho que é esse, hein, gente? Olha só. Olha, como é que você chama? Eu me chamo Estela. Estela, tudo bem? Tudo bem, você? Estela, que vinho que vocês estão expondo aqui hoje? Então, nós estamos expondo os nossos vinhos da vinícola em Candiota, no Rio Grande do Sul, e em Montartino, na Toscana. E é o vinho do Galvão Bueno, é esse mesmo? Exatamente esse. Eu sou gerente de contas da regional dele, Sommelier, já há 10 anos, e agora no grupo Bueno Wines. Escuta, mostra aí o que você tem aqui pra nós. Pega aí. O que é esse aí? Isso aqui é a joia da corona. Exatamente. Gente, essa é a nossa estrela, é um Brunello de Montartino, uma denominação de origem controlada e garantida, uva 100% Sangiovese, feito por um dos melhores enólogos do mundo, que é o Roberto Tipresso, por isso o nome Bueno Tipresso, é uma grande joia enológica. Nossa, eu vou levar um desse lá pra Purangaba, viu? E aqui, o que que é? Aqui nós temos um Sangiovese, também toscano, feito, não feito na denominação de origem controlada e garantida, ou seja, não é um Brunello, mas é também um Sangiovese 100%. Tem uma alma muito interessante esse vinho, é um Sangiovese de uma alma muito única, eu gosto muito, surpreende sempre esse vinho, é um grande vinho. Me fala assim, mostra o que é feito aqui no Brasil, tem um que você gosta, o mais especial deles? Então, é interessante a gente falar também desse tinto, que é o Paralelo 31, é um corte bordolês, cabernet sauvignon, merlot e petit verdon. Olha, é um chateau, realmente muito macio, acompanha bem carne, o nosso churrasco brasileiro, ele é perfeito, e ele é justamente Paralelo 31, porque ele está sobre o Paralelo 31, que é essa linha que faz os bons vinhos, que passa pela Argentina, pelo Chile, na Campanha Gaúcha, Candiota. Pois é, eu conheço lá essa região, realmente muito bom, esse vinho, inclusive, eu já tomei em São Paulo, é maravilhoso, eu recomendo a todos vocês. Obrigado, viu, querida? Eu é que agradeço muito, saúde! Sucesso para você, esse é o programa Fala Carlão, falando também de vinhos de qualidade, quero mandar um abraço para o grande amigo Galvão Bueno.